Prepare-se para um dia único e especial. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia da Aproximação. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Com esse isolamento social, nos vimos obrigados a nos distanciar das pessoas, inclusive das que amamos. Mas se por um lado enfrentamos esse distanciamento, esse é o momento de nos aproximarmos mais de Deus. Talvez bem antes dessa pandemia, você já se encontrava distante do Senhor Jesus. E diante do atual cenário, você está fraco, inseguro e desesperado. Mas enquanto no mundo não podemos estar próximos uns dos outros, neste dia poderemos tocar em Jesus, através do seu corpo e do seu sangue. Prepare um pão e uma garrafa de suco de uva, ou você pode ir até uma Universal para buscar os dois elementos e participar da Santa Ceia da Aproximação. Nesta quarta-feira, às 20 horas, com o Bispo Macedo. Pelo canal 21, CNT, TV Universal, Rede Aleluia, Univer Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e Youtube. Não permita que o distanciamento social te distancie de Deus. Pelo contrário, aproveite esse momento e fique mais perto dele. E o posto de Deus. Pelo contrário, atualmente, com oicherário선, Straße platezinha da Igreja Omega,